E aí, bora aprender a fazer um buraco quente para as festinhas? Coloque numa panela 2 colheres de sopa de azeite, 80 gramas de bacon bem picado, 1 kg de carne moída e frite até ficar bem seca e soltinha. Adicione 1 xícara de chá de alho poró ou cebola, 1 pimentão verde, 1 pimentão amarelo, 1 colher de chá de sal e cozinhe por cerca de 3 minutos misturando de vez em quando. Tempere com pimenta do reino e 1 colher de chá de manjericão. Junte 1 lata de tomate pelado, 1 xícara de chá de extrato de tomate, 1 xícara de chá de água e cozinhe por cerca de 10 minutos em fogo baixo misturando de vez em quando para quebrar o tomate. Finalize com salsinha e aproveite! E aí E aí E aí